E aí galera, beleza? Cristian de novo aqui na área com mais novidades do Form Simulator E hoje a gente vai iniciar a data de lançamento do Form Simulator, galera Hoje, né, de manhã, a Form Simulator lá, junto com outra empresa de jogos, beleza? Ela, tipo, foi outra empresa que falou, beleza? Mas as duas estão juntas Que o Form Simulator será lançado aí no dia 3 de dezembro Vai até fazer um píndio aí pra você, tá? Eu não entendi porque eles não falaram do Android eOS Aí a Form Simulator, ela respondeu lá uma pessoa e disse aí Que o Form Simulator será lançado no quarto trimestre aí 2019 para Android eOS E no dia 3 de dezembro para Nintendo Aí que tá, será que o Nintendo do Form Simulator vai sair primeiro? Aí depois sair para o Android? Ou a versão de Android vai sair primeiro antes da Nintendo? Aí há dúvidas que a galera não entende, até eu também não estou entendendo isso aí Galera, vou ser bem sincero com vocês Vamos esperar ele falar mais alguma coisa, tá? Mano, eu espero que saia a versão de Android primeiro Depois de fazer Nintendo, tá? Mas se o Nintendo sair primeiro de boa, eu espero, beleza pessoal? E também mais novidade, as fotos que já estão sendo para vocês aí são O que vai vir do Tratorzão Ayara na Terra Da coletadeira pegando agudão Olha a coletadeira pretona aí, top demais E uma grande surpresa Vai vir o cavalo, beleza pessoal? Confirmado o cavalo aí no Form Simulator 2020 Beleza pessoal? É bem bacana Galera, como eu mostrei lá vocês no mapa, no outro vídeo Mostrando o mapa, o símbolo do cavalo Então a gente vai ter cavalo Aí que tá, vai ter cavalo Será que a gente vai sair do Trator? Por que, mano? Não tem lógica A gente tem que sair do Trator para ir buscar o cavalo, né galera? Faz sentido a gente montar igual o do F-19 Faz sentido Mano, certeza que vai ter a gente saindo do Trator, velho Na moral Certeza que eles vão fazer isso Porque, pra que vão matar cavalo se a gente vai sair do Trator, tá ligado? Mano, fica sem graça a gente pular do cavalo para o outro, né? Mas, fazer o que? Vamos ver aí, vamos esperar Beleza pessoal? Então, galera, fica ligado É até o lançamento no dia 3 de dezembro para Nintendo só Eles falaram que para iOS e Android é no quarto trimestre Só isso que eles falaram Aí que tá Vai sair primeiro para Android ou de primeiro para Nintendo? Ninguém sabe, beleza? Então, galera Enquanto sair mais notícias eu vou trazer aqui para o canal Então já fica ligado aí, beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui Enquanto sair mais informações eu vou trazer aqui para o canal Para você ficar esperto, beleza pessoal? Então, foi!